Música Pessoal, não vamos esquecer de acionar o sino Lá, combatentes do canote da guerra Hoje nós vamos falar sobre essa belezinha aqui, tá? O carro de combate M41 Walker Bulldog Vamos olhar primeiro um clipe que eu preparei pra vocês, tá? De um carro que está exposto aqui no comando militar do sudeste no Ibirapuera Depois eu quero falar sobre alguns detalhes dessa maravilha tecnológica Acompanhem conosco Música 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 Bom gente, quem quiser visitar o carro de combate Walker Bulldog Que está exposto ali no comando militar do sudeste Vou deixar o link aqui na descrição, vou deixar o mapa também Vocês vão lá, olham, façam as fotos de vocês Quem quiser mandar aqui pro canal, manda por e-mail Que a gente vai tentar publicar na medida do possível Mas acho que vale a pena vocês conhecerem por quê É interessante, gente, ver uma concepção Que estava em transição, né Da Segunda Guerra Mundial pra tudo que viria depois O M41, ele guarda muitas das características ainda, né Da Segunda Guerra Mundial Depois ele acabou sendo substituído nas Forças Armadas Americanas Pelo M551 Sheridan Que é esse que está aqui A gente vai até fazer um vídeo dia desses aqui no canal Arte da Guerra Bom gente, mas o Vinícius da VUnity Ele tem um recado pra quem gosta de militaria e colecionismo de fardas, etc Vamos dar uma olhada no recado dele Que é muito importante porque é um estoque limitado Olá combatentes do canal Arte da Guerra Tô eu aqui de novo, Vinícius da VUnity E eu vim hoje pra apresentar pra vocês a nova linha de militaria Que a gente tá disponibilizando na nossa loja virtual Já estão disponíveis lá aí para os mais saudosos É do conhecimento de todos aí Que a grande parte dos seguidores aí do canal são militares ou são ex-militares Então pra aqueles mais antigos a gente disponibilizou lá Temos cachorrão, né Anos 80, anos 90 Aquele casacão de lã super confortável Pesado, picante, mas confortável As parcas aqui também na cor verde lisa Forradinha Os conjuntos tem, acho que tem gandola, calça e conjunto também dos trajes verdes Temos anos 60, 70, 80 e 90 O pessoal aí que foi pelopes, paraquedistas, aí os saudosos A gente vai ter aqui dos mais antigos A gente vai ter gandolas avulsas ou conjuntos do uniforme dupla face E essa é só uma das versões que a gente tem disponível Verificando no site você encontra aí com uma coloração diferente Esse daqui era uma peça que já saía apenas na camuflagem de selva Foi utilizado nos anos 90 pelo Comando de Operações Especiais Da Polícia Militar do Estado de São Paulo Se não me engano foram os últimos a usar esse uniforme nos anos 90 Temos também a japona de nylon aqui da camuflagem O pessoal chama de bolinha, galopa, rotueja, né? Cada um tem o nome Mas era comumente usado aí pessoal de Pantanal, paraquedistas Pelotão de Operações Especiais em geral Geral Forças, né? Especiais Esse aqui forradinho E aí a gente está na fase de separação E o próximo material que vai estar disponível, ainda não disponível Mas que em breve vai ter lá também aí para os saudosos A gente vai ter blazers e jaquetas dos anos 80 e 90 Blazers e jaquetas dos anos E aqui só tem jaqueta, não veio blazers Mas tem blazer também Dos anos 60 e 70 E não é só o que está aqui não Vamos dar uma entrada Todo esse material aqui está em fase de separação É a parte de blazers e jaquetas anos 60 e 70 E aqui gente, não repara a bagunça Ainda tem mais um cantinho com diversos blazers e jaquetas aí Dos anos 80 e 90 Todo esse material em cima, estoque do que eu mostrei lá Já está disponível Basta entrar lá e conferir E a gente fica à disposição pelo WhatsApp 11 979523347 Para sanar qualquer dúvida Tanto em relação aos produtos Quanto pela operação no site Fora tudo o estoque da militaria estrangeira Que a gente costuma ter ao longo desses 16 anos Ok gente, obrigado pela audiência E um forte abraço Comandante Farinaz Um grande abraço a você também, obrigado Bom pessoal, hoje à noite tem uma live Nós vamos falar aí sobre o aparato militar da segurança Da assunção da posse do Joe Biden nos Estados Unidos A gente quer colocar alguns aspectos bastante interessantes Porque tem aquele monte de teoria da conspiração aí Que caiu por água abaixo Dizendo que ia ter um golpe dentro dos Estados Unidos, etc E o tempo passou A gente viu que não é nada disso, né O processo deles A vida cotidiana americana Continua andando Segue o jogo Sete horas vai ter uma live também No canal Ao bom combate do Coronel Schwarz Ele e o Coronel Blas Vão estar falando sobre os 80 anos da Força Aérea Brasileira Então sete horas tem a live lá Depois vocês vêm aqui no canal Horte da Guerra Tá das oito às nove Ainda tem a live do Pátria e Defesa depois Então a gente se encontra hoje à noite Tem muitas atrações aí Sempre com responsabilidade e compromisso Já no Brasil pessoal Até mais Tchau Tchau